Aqui no nosso estúdio está o advogado criminalista, Breno Melaranho. Tudo bem, Breno? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Pra gente falar dessa sequência agora do julgamento, eles estão nessa fase de julgar os embargos de declaração. Depois disso, eles vão julgar os embargos infringentes. Mas antes, eles têm que decidir se são válidos esses embargos, né? Quer dizer, esse julgamento não vai ser logo na sequência. Exato, eles vão decidir se cabe ou não o recurso embargos infringentes. Porque é um recurso previsto no regimento interno do Supremo. Então, após o regimento interno, veio uma lei 8.038 que regulou os procedimentos perante os tribunais superiores, STF e STJ, que não previu a existência desses embargos infringentes. Então, há uma discussão jurídica se ele continua existindo ou não. Como nós já tivemos na corte pronunciamentos públicos favoráveis e desfavoráveis, a expectativa é que o julgamento do cabimento desse recurso vai ser um julgamento talvez um pouco longo, que pede uma ou duas exceções. Então, Bruno, até porque teoricamente o que se falava era que os embargos infringentes eram os únicos que teriam capacidade de mudar algum tipo de... uma mudança mais concreta, como na condenação dos erros. Mas a gente já está vendo isso acontecer nos embargos de declaração. Por que essa mudança de entendimento, se é que houve uma mudança de entendimento, e se isso também pode afetar essa decisão sobre aceitar ou não os embargos infringentes? É. Na verdade, não houve mudança de entendimento. Os embargos de declaração servem para corrigir um erro, segundo a lei, omissão, obscuridade, contradição ou até ambiguidade. Então, é um pedido de esclarecimento da parte que suscita a existência de um erro. Então, na teoria, eles não têm capacidade de modificar a decisão apenas de corrigir. Mas na prática, por exemplo, se eles reconhecem alguma contradição na decisão, para corrigir essa contradição, ou até obscuridade, enfim, qualquer outra falha, na nova decisão pode haver uma correção, que é o caso de ontem. Oi, Breno. O que deve pesar, então, na decisão dos ministros sobre os embargos infringentes? Nos dois cenários, se aceitarem e se rejeitarem, o que deve ser considerado pelos ministros. E o simples fato de suscitar a dúvida a respeito da validade dos embargos infringentes não contribui para elevar a influência política no julgamento do mensalão? É. Eles vão primeiro julgar se esse recurso, embargos infringentes, ainda é existente no nosso ordenamento jurídico. Se eles julgarem por maioria, porque a corte já, a gente já sabe que está dividida, se a maioria for no sentido de que esse recurso ainda existe, eles vão ter que submeter um recurso do réu Delube Soares já interposto. E após a publicação do julgamento destes embargos de declaração, que está terminando hoje, após a publicação vai abrir novo prazo pra novos embargos infringentes. E os embargos infringentes, ao contrário dos embargos de declaração, submete a decisão a uma reapreciação. Então ele tem efeito modificativo direto. Os juízes vão julgar novamente pra decidir se mantém a condenação ou se reforma, se modifica pela absolvição. Agora, o STF também vai decidir se vai reduzir a pena do João Claudio Genu, né? Essa é uma indefinição que ainda para, eles vão ter que decidir. Agora, se isso acontecer, outras penas também podem ser revistas? Podem. Podem, porque se eles decidirem que pra um determinado crime, como foi decidido ontem, a pena estaria desproporcional, me parece até que o ministro Teori Zavascki já se pronunciou em sentido de... É, ele decidiu rever o voto em relação aos embargos de oito réus. Quer dizer, ainda tem uma... E até é interessante isso, Breno, porque é o seguinte, ao rever esse voto entre eles, por exemplo, o do ex-ministro da Casa Civil, José Disseu, não muda a situação de nenhum do réu. Mas ele foi alertado, por exemplo, pelo ministro Joaquim Barbosa, de que se o voto dele for seguido por mais uma, aí sim, pode mudar, inclusive, a situação de condenados, que já tiveram os recursos julgados. Não vira um embrólio? O Supremo não devia ser mais pragmático nesse momento? É, pode, né? Pode virar um embrólio. Você vê que, muitas vezes, a redução de pena é uma decisão que tem, muitas vezes, uma importância muito grande. No caso de ontem, por exemplo, o réu estava condenado a uma pena superior a quatro anos, o que impede a substituição da prisão por pena alternativa. Como eles consideraram a pena de um dos crimes contraditória, a quantidade, e acabaram por reduzir, acabou uma pena inferior a quatro anos, o que vai possibilitar a pena alternativa ao invés da prisão. Isso, revisão de voto e redução da pena de um dos réus. Pode provocar novos processos, novos embargos, embargo sobre embargo e não terminar tão cedo esse julgamento? Pode, pode provocar embargos depois dos embargos, embora a jurisprudência não seja muito favorável em relação a isso. Mas, se após a resposta aos embargos, continuar faltando alguma coisa na decisão, é possível novo embargo de declaração. Então, você vê, se julgar, cabível julgamento dos embargos infringentes, além da abertura de novo prazo, além da apresentação de novos recursos, porque apenas um já foi apresentado, depois do julgamento desse embargo infringente, vai caber novos embargos de declaração. Então, é isso que, normalmente, as pessoas até fazem esse questionamento, porque até o entendimento comum, em geral, é que a decisão do Supremo era uma decisão definitiva. Agora, a gente vê embargos de declaração, possivelmente, embargos infringentes, a nota dividida nesse assunto, agora, possibilidade de embargos, embargos, não vai ter fim. O nosso sistema processual penal é garantista. Ele visa evitar a ocorrência de qualquer erro, de qualquer injustiça, mas os críticos chamam isso de hipergarantismo, que pode causar algumas situações como essas, que a gente está falando aqui, de recursos e mais recursos e mais recursos, e isso num julgamento em uma única instância, que é direto no Supremo. O Breno, a Procuradora-Geral, em exercício, ela vai pedir a prisão dos condenados, ela vai voltar a pedir a prisão dos condenados ao STF. Isso já tinha sido feito várias vezes pelo ex-procurador Roberto Gorgel. Como é que fica essa questão das prisões dos condenados? Enquanto não transita em julgado, ou seja, enquanto não cabe mais recurso, só podem ser presos por uma prisão preventiva, no caso. A prisão preventiva, ela se dá por um de quatro motivos que a lei prevê, só que a lei prevê e não define, são motivos subjetivos que o juiz deve aplicar caso a caso. Então, o Ministério Público deve, segundo as informações, pedir a prisão preventiva em relação a alguns réus que já estão condenados a princípio, ainda não transitar de julgado, mas em regime fechado. E vai tentar convencer os ministros de que um dos motivos da prisão preventiva está presente no caso. Breno, supondo que os embargos infringentes sejam rejeitados, aí o Ministério Público já pode pedir a execução imediata da pena dos condenados? Certamente. Se for julgado não cabível o julgamento dos embargos infringentes, o Ministério Público já pode pedir. E se transitar em julgado, ou seja, não tiver mais recurso, a pena é executada. Esses novos embargos de declaração, que a gente está falando aqui, embargos de declaração em cima de embargos de declaração, eles podem ser aceitos ou então rejeitados de plano para poder começar a executar a pena. Vamos acompanhando então, né, Breno? Muito obrigado, Terno. Obrigada, Breno. Obrigado, bom dia. Nós vamos estar aqui logo, no início da edição das 10. Bom trabalho para você acompanhado do Mensalão. Bom dia. Tchau.